Música 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 O Gag é louco, faz da vez que o Gag te justo Música 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 É a raça, é a raça sinónica É a raça, 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 é a raça. É fora e relaxa, cara na posição, relaxa de novo em caixa E essa é pra todos os cachaceiros cantar com a gente, assim, amado, tocar o pão Vamos embora, Daniela, as telhas do rei Vamos embora, não vá, bebê, cair, levanta Olha a barata que tem tomado, olha lá Vamos embora, bebê, cair, levanta Olha a barata que tem tomado, olha lá Olha a barata que tem tomado, olha lá Mulher de menino, cara qualquer Fica com raiva, fica até brigando Olha a barata que tem tomado, olha lá 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 E se você quiser me acompanhar Eu sou que convida a sair pra onde? Vem, vem, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Bebê, cair, levanta É que se muda pro meu amor, mas pra que a cansa me pega Que a cair não é o seu lugar, eu já quis mudar pro meu amor, mais pra que tu e dou o seu lugar. E se você quiser acompanhar, eu vouarten comigo. Mais pra que a cansa me pega a galera, e vai levantar pra que a cansa me pega, arrasta caia marcha o seu lugar. Vamos lá atrás. Doutor, ou tarde, novo 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 Doutor, ou tarde, novo